Mas ó, já vou começar falando dessa pauta. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 25% das crianças em diferentes faixas etárias têm características que podem ser compatíveis com distúrbios do sono. Quem tem B&B em casa sabe que o sono deles é delicado e muitos acabam tendo dificuldade para dormir, não é? E hoje a gente vai fazer um especial para você saber como melhorar o sono dos bebês. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a pediatra Dra. Paola Napoli nesse nosso pedaço aqui específico para as crianças com um becinho e tudo. Seja bem-vinda, doutora! Oi, tudo bem? Esse quarto ficou lindo, não é? Ficou muito lindinho, né? Maravilhoso! Muito bom chegante para um bebezinho. Então ó, esse quarto todo, já vou aproveitar e mandar um beijo para o pessoal da nossa cenografia. Obrigada, porque vocês arrasam sempre, viu? Arrasam com a nossa cara, ficou lindo demais. Vou passear por aqui. Que legal, ficou demais, não é? Um becinho lindo. A gente está vendo um espaço aqui, né doutora? Exato. O espaço para o bebê dormir é muito importante? O quartinho do bebê, ele precisa ser aconchegante. Não necessariamente o bebê precisa dormir no quartinho dele logo desde o nascimento ou meses de vida. Isso depende muito da família, da dinâmica da família, né? Então a gente abre muito mais os braços hoje e tenta fazer o que funciona melhor para a família, claro, de forma segura. Então o quartinho do bebê, a gente sempre fala, tem que ser aconchegante. Porque quando o bebê nasce, os estímulos são muitos, né? Ele tem os estímulos apurados. Então você tem muito barulho, você tem muita luz, muita coisa piscando, aquele móvel piscando, então o bebê fica um pouco irritado. Então o ambiente, ele faz muito parte. É uma das dicas principais também. Principais. Para melhorar o soninho do bebê. O sono do bebê é diferente do adulto. Exatamente. O sono do bebê é totalmente diferente do adulto. Às vezes a gente precisa alinhar um pouquinho a expectativa do adulto com relação ao sono do bebê. Porque o bebê, por exemplo, ele aprofunda o sono de forma diferente. A gente que é adulto, a gente tem vários estágios de sono e nossos estágios duram um tempão. A criança faz, o bebezinho principalmente, faz um sono bem mais curto. Ele tem dois estágios. Um que é um sono que a gente chama de sono REM, que é aquele sono que tem o movimento rápido dos olhos. Esse sono, ele é mais leve. Então qualquer barulhinho acaba acordando o neném. E o outro sono que é mais tranquilo, o bebê dá uma aprofundadinha. Mas esse ciclo é muito curtinho, é muito diferente. Isso tem a ver com maturidade neurológica também. Então a gente precisa alinhar a expectativa do adulto, porque às vezes o adulto fala, ai, meu bebezinho não dorme a noite inteira. Exato. A gente entende, porque para a mãe, era necessário que o bebê dormisse, de fato, como a gente dorme, para a gente poder descansar. E a gente entende também que com as leis trabalhistas do país é complicado, né? A mãe acaba ficando cansada e causa um estresse muito grande com a família toda. Mas o bebezinho, que a gente considera um bebê que dorme a noite inteira, seria um bebê que dormia mais ou menos em torno de seis horas direto. Direto. Então se o bebê dorme às 20 horas e acorda às três, pode ser considerado que ele dormiu bastante tempo, não é? Então a gente precisa alinhar essa expectativa e entender como é o soninho do bebê. Então como que a gente faz, assim, na prática? A gente ensina para a mãe que dentro da barriga, o bebê ficou lá nove meses, então ele não sabe o que é dia ou o que é noite. Quando ele nasce, então ele não tem essa percepção de o que é dia ou o que é noite, receptor, ele tem, mas a grosso modo ele vai entendendo devagarzinho. Então conforme o tempo passa, ele vai começar a espaçar um pouquinho, mas esse sono não vai acordar o tempo todo, porque ele vai entender o que é dia ou o que é noite. Como a gente pode ajudar? Primeiro, a natureza já nos ajuda, porque o leite materno, ele já tem uma diferença. O leite da noite, ele tem mais melatonina, e o leite da manhã tem mais cortisol. Então é a natureza já ajudando. Eu explico para as mães que estiver estocando e congelando, sempre colocar ela dia, noite, para ajudar também nessa parte. Para ela colocar na etiquetinha, quando ela for guardar, que horas que ela tirou. O leite materno, ele já ajuda também. E aí a gente pode ajudar como? Aliás, na verdade, todas as faixas etárias vão se beneficiar de higiene, de sono, de rituais. Então, os bebezinhos pequenos, principalmente, a gente vai ensinando eles por repetição o que é dia e o que é noite. Então a gente começa fazendo uma higienezinha do sono. Por exemplo, no final da tarde, a gente abaixa as luzes da casa. Eu até trouxe aqui umas diquinhas. A gente abaixa as luzes da casa, diminui os estímulos. A gente pode usar óleos essenciais. Eu trouxe um aqui, esse daqui é um difusor que a gente tem. É super simples. A gente compra aí na internet, é super simples. A gente usa esses óleos aqui, óleo essencial. A gente prefere os que têm certificação. E daí a gente coloca uma gotinha e é o suficiente. Existem o Rolon, já que vem diluído, com base de... Que a gente pode usar em bebê. Mas eu prefiro que não passe nada na pele do bebê. Prefiro que coloque ali mesmo, no ambiente. E porque a longo prazo pode ter alguma repercussão, caso não dilua de forma adequada. Então sempre colocar no difusor é uma opção muito boa. A lavanda também tem muitos estudos que mostram que ela estimula a produção de melatonina. Então ela é bem legal, bem segura pro bebê. A gente coloca ali os óleos essenciais, por exemplo. Diminui, então se tiver um móvel aqui com muito barulho e tudo mais, diminui os estímulos. Diminui as brincadeiras com o bebê. Porque se a gente ficar lá brincando, ele vai ficar excitado, tadinho. Então ele não vai entender que é o momento de fazer um down regulation. Então é importante que a gente ensine pra ele, ó. Agora a gente vai cantar uma música, vai baixar os tons da casa. Eu percebo muito também, às vezes, quando os pais chegam muito tarde do trabalho, alguns bebês não, os sem-nascidos, mas até há dois aninhos, eles ficam esperando, né? Sim, a mamãe e o papai chegam. Então eles ficam na ansiedade de esperar, isso é comum. Mas aí eu sempre oriento os meus pacientes de não atrasarem a rotina do bebê. Caprichar nessa conexão, acordar mais cedo. Às vezes a criança vai ficar feliz pra acordar, pra estar com o pai ou com a mãe que tem que chegar mais tarde. Porque o sono é importante, né? Pra consolidar memória, aprendizado, reparação. Ele é um dos pilares da saúde. E a gente vai ensinando isso desde pequenininho. De pequenininho. Essa é a higiene. A hora do banhinho, é a hora de dormir. A hora do banhinho, é. A gente sempre faz as seis horinhas ali, como é que o sol já tá se baixando, a gente dá um banhinho. Pode usar chá de camomila, mas não pode dar pro bebê. Isso é errado. Então a gente pode fazer um chazinho de camomila, fazer um banhinho com chá de camomila. Então as brincadeiras. Eu sempre falo pras mães que estão grávidas, pra colocar uma musiquinha mais suave, já com o bebê na barriga, cantar uma música. Porque o bebê, ele não consegue se acalmar sozinho. Só que quando a mãe canta a música, que ele já está acostumado, né? Ouve a voz da mãe, então ele tende a ficar mais calmo, porque ele tem a ajuda do cuidador, que é a mãezinha, né? Muito bom. Eu vou pedir pra você ficar desse ladinho aqui pra gente mostrar o bercinho. E já quero aproveitar e agradecer também a loja que emprestou pra gente, Anjo da Guarda. É uma loja, uma graça, que emprestou toda a estrutura aqui pra gente. E eu tô vendo a bebezinha, que a gente tem uma bebezinha. Já tá dormindinho. Deitadinha. Colchão. Como que eu escolho um colchão pra criança? Eu tenho que ficar atento em colchão, travesseiro? Exato. A gente sempre fala assim, ó. Existem especificações que são muito técnicas, como a largura da grade, o colchãozinho. Mas o que é primordial, essas almofadinhas, por exemplo, elas são ótimas, mas eu sempre peço pra mãe colocar lá na poltrona, pra ela poder amamentar e ficar aconchegada. Porque aqui, ó, onde tá o bebê, a gente pede pra não colocar nada. E se for usar um travesseiro, por qualquer motivo, a gente vai pôr embaixo do colchão. Por quê? Porque se por algum motivo o bebê, isso aqui vier parar no rostinho do bebê, ó, ele não tem esse reflexo de fazer assim, ó, e tirar. Então, acaba correndo risco de asfixia. A mesma coisa do travesseiro. Pode mostrar aqui? Pode. Se a gente coloca ele embaixo do travesseiro, ó. Vocês conseguem vir aqui pra gente mostrar? Consegue? Porque o que acontece? O pescoço do bebê é muito molinho, ele ainda não sustenta. Então, se a gente dobra esse pescoço aqui com o travesseiro, ele pode ficar asfixiado, ele pode obstruir essa via aérea. Então, não é interessante também, a gente não coloca. A gente sempre usa essas almofadinhas que são lindas. Coloca ali com a mamãe, que a mamãe fica aconchegada na hora de amamentar, né? Legal. Então, não colocar nada aqui pro bebê. Não coloca nada, nada, nada. Deixa só o bebezinho. Hoje a gente sabe, né, que a posição de deixar é de barriga pra cima, é a posição mais segura, que a gente indica. Então, algumas mães ainda usam almofado pra colocar o bebê de lado, mas a gente não recomenda sempre essa posição porque ela é mais segura. E a roupinha pra dormir, o que a gente tem que ficar atento? Exatamente, a gente tem que ficar atento à temperatura do ambiente. Então, a gente sempre pede pra colocar uma camadinha de roupa a mais da nossa, porque senão a gente acaba superaquecendo o bebê e aí acaba correndo risco também. Ou, às vezes, não coloca quase nada de roupa e aí a temperatura tá muito extrema, é o inverno e a criança acaba fazendo hipotermia. Então, não é legal. Cobertinha também, eu não falei, mas a cobertinha, por algum motivo, ela pode vir parar no rosto. Então, a gente não gosta, a gente prefere a roupinha que vá de mão em pé, que fique aconchilante para o bebê. E se tiver muito frio, posso usar luvinha, meinha? Pra dormir, a gente até gosta o tempo todo, não, porque o bebê precisa do tato. Então, quando ele é amamentado, ele costa na mãe e o tato é muito importante pra ele. Então, se tiver em situações extremas, muito frio, sim, daí a gente vai comendo assim. Aí sim, legal essa coisa do cobertor também. Uma coisa que eu vejo muito, né, as mamães e os papais colocando nos bebês, é aquele colarzinho de amba. Isso é bom? Todo mundo fala, será que isso é bom? Esse colar, ele é extremamente colento, não é? Exato, exato. O que que é e assim, pra que que ele funciona? Ele é um colarzinho que tem o âmbar, né, e ele tem o ácido succínico, que é um anti-inflamatório. E a gente pode usar no bebê, mas assim, a sociedade não recomenda pelo risco de asfixia. Se colocar ali, se o bebezinho prender em algum lugar. Na verdade, a decisão é sempre dos pais. Então, se os pais decidirem que eles preferem usar, então a gente sempre orienta. Não usar menor de um mês, não usar pra dormir, cuidado com asfixia, tenta colocar na mãozinha, tirar, ficar um pouquinho só. Então, a gente, como a decisão é deles, a gente sempre respeita e orienta da melhor forma possível. Mas, a gente não recomenda de forma abrangente. E acordar o bebê pra mamar? Acordar o bebê pra mamar é um mito. A gente, o bebê acredita o ritmo dele. Então, existem exceções, né, em situações que a gente precisa acordar, mas a regra não é essa. O bebê, ele acorda pra mamar e a gente respeita o ritmo dele. Isso é bom, porque se a gente respeita o ritmo do bebê, a gente aumenta a nossa produção de aleitamento materno. Então, a conexão entre mãe e bebê é muito importante e é lindo. Na verdade, a gente não interfere. A natureza é que vai. Quando nasce, o bebezinho tem um estômago muito pequenininho, cabe 5ml só. Então, de fato, ele mama e já enche e já logo esvazia. E já logo esvazia. Então, acaba querendo mais vezes mesmo. Então, a gente, ele vai acordando mais, só que depois a capacidade gástrica aumenta. Então, você vai ver que ele vai começar a acordar um pouquinho menos, vai ficar um pouquinho mais saciado. Mas, tudo isso é fisiológico. Fiquem tranquilas. O bebê vai acordar. Vai acordar. Não precisa você acordar o neném. E aí, pra fazer, por exemplo, tem muitos pais, vou pegar aqui que a gente tem umas perguntinhas, mas tem muitos pais que ficam naquela assim, ah, mas o meu bebê tá dormindo super tarde, tá tudo desregulado. É bem o que a doutora falou no comecinho, né? Cria uma rotininha, porque vai todo mundo acostumando em casa, né? Na hora de dormir, na hora de acordar. Uma coisa que eu gostei muito, que eu tinha visto também, que você falou, são os ruídos brancos e eu achei isso muito legal pra gente falar pros papais. Como é que funciona, doutora? O ruído branco é um ruído que, na verdade, ele abafa, ele engana o cérebro. Ele abafa os outros barulhos do ambiente e o cérebro fica naquela onda só. Na verdade, aquele, sabe? Até vou virar meme fazendo isso. Mas, na verdade, é aquele barulho de TV, sabe? Tá sintonizado, ar-condicionado. Esse é o barulhinho, barulhinho da chuva. E ele recria o ambiente uterino. Então, o bebê, ele acaba não ficando assustado com os outros estímulos e entra na mesma onda. A gente tem uma técnica do charutinho, que foi até desenvolvida por um pediatra americano, que é o suado. A gente faz o charutinho e faz o movimento de trás pra frente, faz... Que é o barulhinho que ajuda. Eu vou até ensinar, pode ensinar? Pode, por favor. Como que a gente faz? A gente pega o bebê. Na verdade, ó, vou ensinar desde o... Ah, legal, desde o paninho. Isso é um paninho mais molinho. Aqui a gente faz um triangulozinho, tá vendo, ó? Tá vendo? A gente faz um triangulozinho. Então, eu vou colocar um triangulozinho aqui, ó. Aqui a gente faz um charutinho. Porque isso aqui vai funcionar mais ou menos até o terceiro mês, tá? Ele vai conter o bebê. O bebê não vai ficar se assustando com os próprios reflexos, com o barulho. Então, a gente coloca aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Tem que ficar aqui logo abaixo da cabeça. Aqui, ó. Não tem uma técnica correta, não, tá? Você pode passar aqui pra pegar o bracinho aqui. Aí você pode colocar... Aqui, lembrando que tem que ficar abaixo da cabeça, né? É, abaixo da cabeça, assim, do ombrinho, né? Aqui você pode tanto passar agora quanto passar no final. Não tem problema. Você coloca aqui. A gente precisava até de um paninho maior, mas não tem problema. E aqui você contém o bracinho dele. Bracinho do bebê mais molinho, né? Mais molinho. Bebê do... Aqui você prende aqui atrás, ó. Você pega o bebê aqui. É, você faz um charutinho. Aí você prende essa parte aqui atrás. Aí a gente coloca o bebezinho do lado e faz aquele movimento de trás pra frente devagarzinho. Não é chacoalhar o bebê, não é de frente pra trás. É só fazer de trás pra frente que vai recriar aquele movimento da mãe andando, sabe? Aí você faz... E vai acalmando o bebê. Porque ele não tem capacidade... Na verdade, a criança até mais ou menos uns três anos, às vezes mais, não tem capacidade de controlar as emoções sozinha. E outra coisa que eu vejo os pais também falando bastante é que o bebê acorda muito à noite e procura o seio materno. Mas a gente precisa saber que o bebê não procura o seio materno só pra mamar. Ele procura por aconchego. Ele tem sentimentos que ele não sabe dar nome. Às vezes ele tá com medo, às vezes solidão, às vezes saudade. Mas ele não sabe nem falar nem dar nome. Então a gente vai lá e dá o aconchego. Às vezes ele procura o seio materno só pra conseguir. Só pra isso, né? Que lindo! Ó, a gente tem perguntinhas aqui, ó. Vamos ver. Da Marta. Ela falou o seguinte. Minha filha tem três meses e praticamente não dorme durante o dia. É um soninho de manhã de 30 minutos e à tarde. É isso aí. Ela fica nervosa brigando com sono. O que é preciso fazer, doutora? E aí? É. Ó, vamos... Na verdade, quando a criança não tá dormindo assim, a gente tem que alinhar o que é não estar dormindo e tentar ver em toda a rotina da criança o que pode estar atrapalhando. Então, por exemplo, tem a questão da dieta materna, às vezes o aleitamento materno. Então, às vezes quando a mãe usa mais cafeína, café, chocolate, tudo isso tem cafeína. E a gente tem que lembrar que a nossa capacidade é diferente de metabolizar essa cafeína. Então, adulto mesmo. Tem gente que um adulto toma um gole de café e dorme na mesma hora. Tem gente que fica dois dias taquicárdio, que não consegue dormir. As crianças são a mesma coisa. E lembrar que eles também têm uma capacidade de metabolização diferente da nossa, de eliminação. Então, às vezes tem excesso de cafeína nessa dieta. Às vezes a mãe tá usando glutamina, que também são receptores excitatórios. Às vezes o açúcar refinado, produtos industrializados que já tem ali realçantes de sabor que estimulam mesmo os nossos receptores. Então, acaba atrapalhando o bebezinho. A gente vai lembrar que quando ele nasce, então ele não vai lembrar o que é dia e o que é noite, ele acorda bem pouco, fica uma hora no máximo, duas horinhas acordado. Depois ele já dorme de novo. Com o tempo ele vai começar a espaçar isso. Em torno de quatro meses ele passa a ter dois descansinhos. Um de manhã e um à tarde. E esses descansos são importantes pra ele. Tem até estudos que mostram que as crianças que fazem essa soneca são mais inteligentes, menos ansiosas. Então, às vezes a gente fala assim, vamos cansar o bebê, porque daí à noite ele dorme melhor. Sim, pra ele dormir a noite inteira. Mas não funciona. Isso não funciona. Por que vai acontecer? Ele vai ter mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí ele começa a brigar com o sono e começa a liberar adrenalina, que é aquele hormônio da luta e fuga. Sabe quando você tá na rua e vê dois homens numa moto? É aquele hormônio. Você não dá condições bioquímicas pra criança dormir, ela não consegue se acalmar. Briga, briga, briga com o sono. Isso vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar a reparação. O sono não é reparador. A família fica estressada também, porque o sono do bebê é uma das coisas que preocupa muito a família. É, porque daí ninguém dorme, né? Exatamente. Também tem essa preocupação de eu também não estou dormindo. Exatamente. Eu sempre lembro os pais, ó, na soneca do dia, a gente pode manter as luzes acesas, o barulho normal, que seria do aspirador de pó, o telefone, tudo bem. Vai manter, porque eles vão começar a diferenciar o que é o sono do dia e o sono da noite. Aí a noite não, a noite a gente reduz os estímulos, reduz a luz e tudo mais, pra eles começarem a entender o que é dia e o que é noite depois disso. Muito bom. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. Pessoal falando aqui, ai, de horário. Meu neto tem um ano e três meses. Sempre dormiu pouco. Durante o dia quase não dorme. E a noite não dorme enquanto tem movimento pela casa. O que devemos fazer? É, às vezes, a criança procura conexão. E a gente vai sempre voltar do começo, reavaliar a dieta da criança, né, ver se a criança tá usando tela, que a gente sempre fala, ó, antes de dois anos a gente não indica tela, porque aquilo confunde a luz azul que vem do tablet, do celular, a gente vê branca, mas ela é azul. E, na verdade, ela confunde o nosso cérebro. Então, quando dá sete horas da noite, nós somos primitivos ainda. Por mais que a gente tenha mudado a nossa civilização, o nosso genome é o mesmo. Então, quando vem sete horas da noite, a gente inicia a nossa produção de melatonina, que é um hormônio do sono. Ele tem outros efeitos, mas também ele é um hormônio do sono. E o nosso cortisol, ele vai fazer, vai diminuir, né, ele vai diminuindo ao longo do dia e a melatonina começa a aumentar. Só que se a gente ficar com aquela tela, o cérebro é enganado, então ele acha que é dia, então ele interrompe essa produção. Então, é uma das causas. A dieta é uma das causas. Às vezes, a criança tá comendo o açúcar refinado, que não deveria antes dos dois anos, não é recomendado. É, cafeína por algum motivo, chocolate, o leite materno novamente, a conexão com os pais. Como eu falei, tem barulho pela casa, mas a criança quer ficar com os pais, então às vezes a gente acaba atrasando a rotininha dele, porque ele quer ficar com o pai. Talvez seja melhor a gente acordar um pouquinho mais cedo, trabalhar o tempo de conexão na hora do almoço, por exemplo, estar com a criança. São inúmeros fatores, mas a rotina é a peça-chave. É a peça-chave. Muito bom isso. Então, a gente tem que ficar atento no que nós estamos fazendo, né? Exatamente. O que o papai, a mamãe, a vovó, o pessoal de casa tá fazendo, né? E às vezes também chega do trabalho e brinca, ai meu amor, joga pra cima e música, ai a criança vai ficar excitada. Ela não vai conseguir dormir. Ela não vai conseguir dormir. Essa coisa, por exemplo, de falar alto também, tem algum problema ou não? Pode atrapalhar, porque como eles têm dois estágios de sono só, um, o rapid eye movement, que é o sono REM, ele não é tão profundo. Então, ele pode, ou a criança pode se assustar, pode, então ele é mais leve. E o outro pedaço do sono, que é o sono que a gente chama tranquilo, esse é a profunda. Então, esse é mais difícil de acordar. Mas vai de criança pra criança. E essa é a grande questão aqui. Na verdade, a gente acaba respeitando o jeitinho da criança. O que eu sempre falo pras mães, se livrem da culpa, do julgamento, tirem esse peso das costas, porque um filho é diferente do outro. Nós somos diferentes, todo mundo tem sua impressão digital. Então, tem criança que vai ser muito mais, vai ter uma capacidade de ficar sozinha no quarto, numa boa. E tem outra criança que vai demandar ficar mais com os pais e tudo mais. Então, a gente vai seguindo o ritmo da criança e fazendo aquilo que é melhor pra todo mundo. Pra todo mundo. Tem perguntinha do WhatsApp? Eu vou indo aqui pra Leandro pra você. Você pode ficar por aqui, ó, pertinho também. Então tá. Que daí você vai dando uma olhada também. Vamos ver as perguntinhas. Da Luciana Pavã, minha amiga, acabou de ser mamãe. Mãe do Matheus, meu bebê tem 23 dias e às vezes fica acordado por duas a três horas durante o dia. É normal? Pode ser. Quanto tempo um bebê nessa idade dorme em média? Ó, o bebê recém-nascido, ali, 23 dias, ele dorme em média de 15 a 16 horas. Mas quando a gente fala assim, a gente acaba colocando um rótulo. E ele não tem essa obrigação. Depende do neném. Então, basicamente, ele não consegue ficar acordado muito tempo. Fica uma, duas horas acordado por vez e logo depois adormece. Então, isso é normal. E como a gente acorda várias vezes à noite, às vezes a mãe tem a impressão que tá trocando o dia pela noite, mas não tá, porque tá acordando de duas a três horas pra mamar. Pra mamar. Boa. Da Seissa Pereira, de Bom Sucesso Paraíba, boa tarde. Qual a temperatura ideal para o bebê dormir? A gente preconiza que fique mais ou menos na temperatura ambiente. 25, 26. Ficar muito frio ou muito calor pode perturbar mesmo o sono do bebê. E até a roupinha, que nem a gente falou, né? Pra saber a roupinha. E, por exemplo, se é uma casa que mora num lugar muito quente, pode ligar um ventilador? Pode ligar até o ar-condicionado, mas contanto que coloque ali 25, 26. A gente recomenda que não fique a noite inteira, que tente colocar alguma coisinha pra modificar, às vezes uma toalhinha molhada, pra dar uma ajudada. No ventilador mais de costas, não diferente pro bebê, né? Isso, não diferente pro bebê, nada diferente pro bebê, pra ventilar melhor. Boa. Da Simone, boa tarde. Ela e a bebê aqui, ó. Minha bebê tem nove meses, acorda de cinco a sete vezes durante a noite. Nem sempre pra mamar. Ela é bem agitada o dia todo. A agitação do dia influencia no sono da noite? Pode agitar, sim, pode influenciar. Na verdade, o que eu queria dizer, por exemplo, ó, ele acorda nem sempre pra mamar, foi o que eu falei. Às vezes o bebê, ele precisa de conexão. O bebê tem sentimentos que ele não tem, não sabe dar nome. É solidão, é frio, é medo. Então, às vezes ele acorda querendo o cuidador, a mãe mesmo. Então, ele se acalma com o seio materno, acorda mais por conta da conexão. É sempre fácil, dá uma caprichada nessa conexão e a mãe acaba conseguindo entender qual é o chorinho que é de fome, qual é o chorinho que ele tá gelado. Chorinho de mãe, de colinho. A mãe acaba conseguindo. Então, é normal o bebê acordar assim? Pode ser normal, ele pode estar demandando mais conexão. Fica de olho ali no ambiente, o que pode estar incomodando esse nenenzinho. Existem situações, por exemplo, alergias alimentares, que daí o bebê tem mesmo, o sono um pouquinho mais perturbado, por liberação de situações inflamatórias, por cólicas. E aí a gente volta lá na cólica, na alimentação da mãe, como influencia de fato o soninho desse bebê. A agitação do dia sim, porque às vezes a gente cansa o bebê, acha que vai cansar e ele vai dormir bem. E aí por situações de liberação de hormônio não consegue. Não consegue. Tem mais uma aqui da Letícia, de São Roque, São Paulo. Boa tarde. Meu bebê tem oito dias e ele vem solucionando muito. O que fazer? Parabéns, Letícia. A gente coloca mais para colocar no seio materno, tá? E aí a gente vai sucção e vai melhorar isso daí. A minha dica principal nesse caso é ter um consultor de aleitamento materno. Porque pode ter algum problema nessa pega, pega incorreto e tudo mais. Porque a gente, eu vejo muitas mães se preparando na hora da gestação para o parto, para o quartinho mais para a alimentação, dificilmente elas se preparam antes. E não é tão simples quanto parece. Então um consultor de aleitamento materno nesse momento pode ajudar demais. Vai ajudar a corrigir a pega e ver se tem alguma coisa nessa mamada que está propiciando tudo isso. Mas se está solucionando, coloca no seio materno que melhora. Maravilha. Doutora, a gente tem várias perguntas, né? Ainda. Inclusive perguntas depois de como é que eu faço para o meu bebê dormir sozinho, ou meu filho, né? Já tem dois, três aninhos, não está querendo dormir sozinho. Então eu vou te convidar já, tá? Tomando essa liberdade para você voltar para o nosso programa. Ai, que legal. Já vou avisar o pessoal da Cenografia para fazer esse quarto aqui de novo, para a gente falar mais sobre sono, sobre esse comportamento das crianças. Pode ser? Pode ser, adorei. Eu também adorei. Seja sempre muito bem-vinda, viu?